Música Veja seu corpo no alto de um monte das dunas Será uma miragem, você se refresca em plumas Veja seu corpo no alto de um monte das dunas Será uma miragem, você se refresca em plumas Miro seu rosto de lado, você é uma perfeição Será que esse sol é malvado e dá alucinação Corro, tropeço na areia Caio, enxergo sereia Corro, tropeço na areia Corro, tropeço na areia Caio, enxergo sereia Corro, tropeço na areia Você pode ser engano Desespero e sede um plano Você pode ser engano Desespero e sede um plano Música Veja seu corpo no alto de um monte das dunas Será uma miragem, você se refresca em plumas Música Veja seu corpo no alto de um monte das dunas Será uma miragem, você se refresca em plumas Miro seu rosto de lado, você é uma perfeição Será que esse sol é malvado e dá alucinação Corro, tropeço na areia Caio, enxergo sereia Corro, tropeço na areia Corro, tropeço na areia Caio, enxergo sereia Corro, tropeço na areia Você pode ser engano Desespero e sede um plano Você pode ser engano Desespero e sede um plano Corvo, peço na areia Caio, fecho a sereia Corvo, peço na areia Corvo, peço na areia Caio, fecho a sereia Corvo, peço na areia Corro, peço na areia Caio, fechado e sereia Corro, peço na areia